Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sexta-feira tranquila, esperando o final de semana. Vai ter o confronto contra o Corinthians, que com certeza vai ser um confronto muito difícil para a gente se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas eu estou tirando a sexta-feira para ter alguns insights, trazer algumas ideias aqui para vocês, porque no final das contas o canal me traz essa possibilidade, né? Abrir a câmera para a gente bater um papo. E eu quero falar sobre o mercado da bola. Uma janela que faltam cerca de 20 dias para se abrir. Parece que nunca chega a tal data, né? O torcedor do Atlético está agoniado de ver essa janela quase chegando, quase chegando, quase chegando, mas nunca chega lá. Mas o torcedor do Atlético fica na ansiedade para os reforços que vão chegar, para as possibilidades que vão se abrir a partir de um mercado que para o Atlético precisa ser um mercado assertivo. Levando em consideração que a gente sabe que o poder de contratação do Atlético está longe de ser igual a de Flamengo, a de Atlético Mineiro, a de Palmeiras e até mesmo de novos ricos como Cruzeiro, como Botafogo. Então o Atlético vai ter que olhar para o mercado, primeiro de tudo, ser criativo, entender possibilidades de ligas alternativas, de jogadores que não estão tão em alta. Isso é uma realidade, mas o Atlético precisa ser principalmente certeiro em relação à ideia de jogo que o técnico Cuca traz. A janela não é para transformar o elenco do Atlético no elenco estrelado e recheado de craques. A janela é para fazer com que o modelo de jogo que o Cuca trouxe, ele seja o melhor executado possível. Eu acho que a intenção da janela precisa ficar muito clara. Faltou um zagueiro para a gente executar melhor a ideia do Cuca? Traga um zagueiro. Faltou um volante para a gente executar melhor a ideia do Cuca? Traga um volante. Faltou um ponta para a gente executar melhor a ideia do Cuca? Traga um ponto. Eu não estou aqui para debater quantos reforços vão vir ou quantos reforços não vão vir. Mas eu estou aqui para debater algo que eu acho que vai ser muito importante nessa janela e eu quero trazer esse insight para vocês, que é foco. O Atlético, eu acho que vai para essa janela, diferente da primeira e da segunda janela, com foco. Foco no trabalho do treinador, foco numa ideia de jogo, foco no que o Atlético quer daqui para frente na temporada. Vou pedir seu like, se inscrever no canal, todo aquele processo, eu vou explicar o meu pensamento para vocês, tá bom, pessoal? Seguinte, primeira janela, a gente não tinha treinador. Então quem acabou escolhendo os jogadores contratados na primeira janela? E olha que eu considero que foi uma boa primeira janela. Foi o setor de mercado, foi a diretoria. E a partir dali surgiram alguns excelentes nomes, Matheus Gamarra, Léo Godoy, o próprio Mastriani. Surgiram nomes que não deram tão certo como foi o caso do Romel Benítez. Você tem um Filipinho ali pronto para desabrochar. Jogadores que eu acho que qualquer treinador gostaria de contar mediante a realidade atlética. Mas o primeiro ponto é, a gente não tinha uma ideia para contratar a partir dessa ideia. A gente não tinha um treinador para contratar a partir desse treinador. Eu acho que muito do que foi contratado foi se baseando no que faltou na temporada passada no time do Wesley Carvalho. Então, de alguma maneira, você não teve tanto foco numa ideia de jogo. Você teve mais foco em lacunas que profissionais competentes do clube entenderam que era necessário. Aí você vai para a segunda janela. Aquela janela entre campeonato estadual e campeonato brasileiro. Ali novamente você tinha o técnico Kuka, mas o técnico Kuka era uma realidade que não seria a realidade do atlético ao longo de toda a competição. Uma realidade que era muito mais voltada para um atlético dominante no campeonato estadual. Quando você vem de um cenário de goleadas, quando você vem de um cenário de se sobressair basicamente contra todo mundo, o que acaba acontecendo? Acaba que você se sente por cima da carne seca. Acaba que você se sente muito confortável para contratar pouco ou contratar pontualmente. O termo você pode escolher. E é por isso que o atlético, por exemplo, foi atrás do Nicão. É por isso que o atlético foi atrás do Gabriel, do Zé Vitor. Que naquele momento era uma janela muito mais de cautela do que de qualquer coisa. Ou pelo menos foi assim que o atlético se comportou. Mas dessa janela, eu acho que ela tem um ponto que é muito importante, que é a última chance da gente consertar problemas que esse time tem ou potencializar cenários e setores que esse time precisa. Não vai ter outra janela. Ou o atlético contrata agora ou não contrata mais. E no final da temporada pode ter um gostinho em um ano tão importante quanto o ano do centenário que faltou. Eu acho que ninguém quer ter esse sentimento que a janela foi insuficiente. Principalmente o André Mazzucco. O André Mazzucco é um profissional que ele tem que fazer de tudo para a janela ser melhor possível. Porque é o trabalho dele. Porque tudo vai se concentrar a partir do que o André Mazzucco entregar. Então eu acho que o primeiro é uma janela de alerta. Não vai dar para corrigir depois. Ou faz agora ou não faz mais. Beleza? E eu acho que o outro ponto que a gente pode ter como um ponto positivo é o seguinte. Beleza? É a última janela. Bá, 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 bá. Mas agora a gente vai se basear numa ideia. Agora a gente vai se basear num modelo de jogo. Agora a gente vai se basear em algo. Eu acho que isso é importantíssimo. Acho que isso é fundamental. A partir do momento que a gente tem o que o Kuka precisa. A gente tem a ideia de jogo do Kuka. A gente não vai ficar perdido no perfil do ponta que a gente precisa contratar. O perfil do ponta que a gente precisa contratar é se baseando no jogo do Kuka. Fica muito mais fácil para o scout. Fica muito mais fácil para o mazuco. Fica muito mais próximo de você acertar a contratação. E mais do que isso. Você tem um modelo de jogo para seguir. Você tem um modelo de jogo para se basear. Você tem um modelo de jogo para ser o seu norte. Por isso que eu insisto desde o começo da temporada que o Atlético precisa ter uma cara. Que o Atlético precisa ter uma digital. Que o Atlético precisa, de alguma maneira, saber o que ele quer para a temporada como um tudo. E parece que ele está indo para um caminho. Eu volto a dizer algo que a gente já conversou aqui outras vezes. Não dá para ter só plano A. Precisa de plano B, precisa de plano C. Mas a gente precisa ter um plano A fora. A partir do momento que chegam pontas, chegam os aguires, e a gente entende que a gente conseguiu formatar o nosso time titular, a gente já começa a pensar no plano B. Que aí é um jogo mais posicional, um jogo de ter mais a bola. Aí você tem Zapelha, aí você tem Nicão, aí você tem outros jogadores que podem se adaptar a esse cenário. Mas o que eu vejo? Um Atlético ganhando uma cara de um jogo de transição muito forte, com meio campo mais compacto, com Chris, Eric e Fernandinho, com a necessidade de pontas agressivos para sempre estarem atacando, espaços gerados em volume de jogo, e uma defesa que talvez precise de uma peça mais experiente, ao lado do Thiago Heleno, para... Enfim, não que o Kaique esteja mal. Os números do Kaique são absurdos, apesar de algumas falhas recentes. Mas é algo que a gente não pode explicar. É algo que vai além. Talvez um zagueiro mais experiente, até para entrar no decorrer do jogo. Mas a zaga também é um setor que precisa ser reforçado, e um setor que o técnico Kuka mostra que é uma das prioridades antes do técnico Kuka chegar. Eu tenho na minha cabeça que a gente mostrou nesse primeiro quarto de campeonato brasileiro que a gente pode competir com qualquer um. Aí você vê um time com uma folha limitada, o time que sabe que precisa contratar o time com desfalques. Ele mostra que ele pode competir com qualquer um. A partir do momento que você tem esse entendimento, o que você precisa fazer? O que você precisa entregar? Você precisa entregar o além para, mais do que competir contra qualquer um, esse time estar mais perto da vitória contra qualquer um no campeonato brasileiro. O Atlético já é muito forte. Falta um pouquinho para ele ficar mais forte ainda e aí pensar de maneira mais concreta em voltar para a Libertadores primeiro e aí depois a gente vê o que acontece no campeonato brasileiro. Mas eu quero chegar nessa fase do ver o que acontece. Eu quero chegar nesse momento de, beleza, e aí o que a gente pode esperar. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.